E depois da folga, o Rio Branco volta ao campo no domingo. Jogando em casa contra o Sampaio Correia, a vitória é uma obrigação para o Estrelão continuar sonhando com a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a folga de duas semanas na competição, o Rio Branco intensifica os treinamentos. Pela manhã, no estádio José de Mello, o preparador físico Vinícius desenvolve uma série de exercícios. Atividades que visam melhorar o condicionamento dos atletas. Especialmente daqueles que estão voltando de contusões, como o atacante Juliano César. O atleta ainda não está a 100%, mas deverá começar jogando no domingo contra o Sampaio Correia. A equitativa é boa, né? Sabemos que a equipe precisa de uma vitória, então acho que a gente tem que trabalhar bem essa semana, que possa chegar no domingo, fazer uma grande partida, né? Sair com uma boa vitória e sonhar mais uma vez com a classificação. Juliano entra no lugar de Rogério. Outra modificação na equipe será na lateral direita. Lei que cumpre suspensão automática devido à expulsão no jogo contra o Paissandu, será substituído por Ananias. Para os jogadores, a expectativa é de um jogo com casa cheia para apoiar o time. A torcida acriana sempre tem nos apoiado nos jogos na arena e ela sempre foi um fator fundamental. E nesse jogo, com certeza, nos será diferente. A gente espera que todo mundo vá, né? Que nos apoie e que a gente consigamos essa vitória, que será tão importante para a seguida da Série C. A folga na competição deu ao treinador tempo para preparar a equipe. Até sexta-feira, o técnico Everton Goiano quer corrigir as falhas nas jogadas aéreas e armar um time para sair com mais rapidez ao ataque. O treinador quer que a equipe repita a atuação dos primeiros 45 minutos contra o Paissandu sem se descuidar do setor defensivo. E a gente espera que a equipe esteja ligada, né? Bem posicionada. E para a gente poder conseguir esses três pontos contra a equipe do Sampaio. E também no próximo domingo, em um outro jogo do Grupo A, o Luverdez recebe o Paissandu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.